Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, hoje não tem receita, mas olha só, vim mostrar pra vocês o meu presente de Natal Olha que coisa mais linda gente, olha isso, ó, chegou o meu presente de Natal Vou abrir aqui pra vocês verem que linda que é o meu presente de Natal Olha gente, é uma máquina de lavar que eu comprei Que eu me dei de presente gente, olha só que coisa mais linda Olha só, ó Olha que linda gente, é da Electrolux, tá vendo? Olha que coisa mais linda minha máquina de lavar O meu presente de Natal que eu mesma me dei, olha que coisa mais linda Vou abrir aqui, ó Olha que linda gente, olha, ó É funda, ó Tá vendo? Olha que linda Olha só Olha que linda, ela é, gente, olha Ela é 10,5 kg, tá vendo, ó 10,5 kg essa máquina Olha que coisa mais linda Olha, tem vários programas de lavagem, tá vendo? Ó Olha que linda Olha isso, ó Eu vou tirar as coisas aqui, gente, essas coisas aqui, ó Vou mostrar pra vocês a minha máquina linda, tá? Meu presente de Natal Olha, lá tem até lava-tênis, tá vendo? Olha, ó Lava-tênis Edredom Tá vendo? Ó Tem quatro níveis de água Aqui ela tem, ó Limpa-cesto Avança-etapas E tem, ó Aqui, ó Turbo-agitação Turbo-secagem Reutilização de água Dá pra reaproveitar a água Olha que coisa mais linda O meu presente de Natal, ó Olha que linda, tá vendo? É da Electrolux Olha que coisa mais linda Bom, gente Espero que vocês tenham gostado do meu presente de Natal Eu amei Se você gostou, não se esqueça Se vocês têm Electrolux aí Deixem nos comentários Se vocês têm uma máquina dessa, tá? Deixem nos comentários E foi meu vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam do joinha E muito obrigado